Porque o jornalista e cineasta Arnaldo Jabur está internado em São Paulo após sofrer um AVC. A minha querida Fernanda Trigueiro tem mais informações pra nós. Fernanda, é com você! É, Marcão, ele teria sofrido esse AVC na quinta-feira passada, mas a assessoria de imprensa de Arnaldo Jabur só confirmou realmente na manhã de hoje, Marcão. Ele permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, aqui no centro da capital paulista, e ainda de acordo com a assessoria, ele realizou um procedimento para a desobstrução do coágulo e está sedado. Arnaldo Jabur tem 81 anos de idade, é cineasta, escritor, jornalista, e é considerado um dos maiores escritores e também comentaristas políticos do Brasil, Marcão. Ainda não há uma previsão para que ele tenha alta. E a gente continua acompanhando o caso, qualquer novidade, o novo boletim médico que for divulgado, a gente avisa vocês que estão aqui acompanhando a gente no primeiro impacto. E com certeza, né, Marcão, fica essas orações para a recuperação dele. Ó, minha querida amiga Fernanda Trigueiro, trazendo as informações para nós, então, do estado de saúde de Arnaldo Jabur, que acabou sofrendo um AVC e está internado. Ô, Fernanda, é importante, Fernanda, você buscar, por gentileza, informações depois com especialistas aí, cardiologistas, né, especialistas na área da saúde, porque eu estou recebendo, Fernanda, muitas informações, não sei se o Peixinho também, minha equipe aqui, ou se você também, mas de tantas pessoas que estão tendo AVC. Olha, crianças, estou sabendo de crianças que estão tendo AVC. Não é verdade? Eu estou sabendo de muito isso. Então, nós queremos saber o que está acontecendo, se realmente esse número subiu muito e por que também, Fernanda. Você faz esse favor para mim? Com certeza, Marcão, com certeza, vale essa pauta, vale essa informação para todos os nossos telespectadores sobre isso.